E eu vou começar o Ver Mais com dados importantíssimos e, por que não dizer, preocupantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número estimado de fumantes no mundo hoje é de 1,6 bilhão. Cada uma dessas pessoas joga fora 7,7 bitucas de cigarro por dia. Ou seja, são cerca de 12,3 bilhões de bitucas de cigarro descartadas diariamente por aí. O problema é que boa parte dessas bitucas são jogadas na natureza. E o que muita gente não se dá conta é que esse lixo todo, pequeno, é altamente tóxico, tanto no solo quanto no mar. Por isso, uma campanha feita na ilha de Porto Belo quer conscientizar as pessoas sobre esse poluente tão perigoso. E essa campanha serve de exemplo para todos nós. Veja. Areia clarinha, águas tranquilas. A ilha João da Cunha, mais conhecida como Ilha de Porto Belo, é um reduto de natureza exuberante. O ponto turístico na cidade de Porto Belo é visitado por mais de 100 mil pessoas na temporada de verão. Mas, apesar de todo esse apelo ambiental, que é natural da ilha, ela não escapa da degradação ambiental provocada pelo homem. Apesar do cuidado que os administradores têm com a ilha e com a presença de lixeiras para todo lado, não é difícil encontrar pequenos resíduos pela areia da praia. São os chamados micro lixos. Uma, duas bitucas de cigarro jogadas assim na natureza parecem tão pequenas diante da imensidão do mundo, mas e se forem milhares? Milhões delas descartadas de forma irregular todos os dias. O micro lixo junto com o plástico são hoje os principais problemas ambientais em todo o mundo, principalmente para a vida marinha. São diversas tartarugas marinhas e aves marinhas que têm sido recolhidas nas nossas praias, repletas de lixo em seus estômagos. Então, isso tudo está dentro do processo de conscientização ambiental. A ilha é aberta à visitação há mais de 20 anos e algumas medidas ambientais para diminuir a poluição marinha e incentivar a sustentabilidade já foram feitas por aqui. No local não são vendidos cigarros, bebidas em embalagens de vidro e nem canudinhos de plástico. Agora, para conscientizar os visitantes sobre a importância de jogar o lixo no lugar certo, começou a campanha Ilhas Sem Bitucas. bituqueiras, informativos e orientações vão ficar visíveis e disponíveis para quem chega à ilha. A gente começou com ela depois do Natal e a partir do início de janeiro a gente começou a medir o resultado dela. Sinalizamos nas cadeiras de praia, no verso dela, para quando a pessoa está sentada, ela perceber essa informação, a mensagem, o cuidado que ele tem que tomar em relação a isso e algumas placas. E distribuímos 20 bituqueiras, a gente já tem recolhido 2.600, das quais 800 ainda na praia e nos caminhos. A outra diferença a gente realmente já, as pessoas já estão usando corretamente. Uma bituca, se ela é descartada na água, é uma reação, enterra é outra, enterrado é outra ainda. A bituca é um filtro de uma série de componentes tóxicos que é filtrado durante o uso do cigarro, que impede a ação de uma série de bactérias durante muito tempo, justamente por causa dessas toxinas concentradas ali. Então nós temos que ter ciência de que ela é um resíduo, um resíduo químico e físico, que não pode ser descartado de qualquer forma. Esses turistas argentinos são fumantes, mas conscientes. Seu Walter fala que sabe da responsabilidade que tem em preservar a natureza que eles estão desfrutando. Ele diz, lugar de bituca é na lixeira adequada. Colocamos quatro dessas aqui, nos quatro pontos principais aqui da ilha, né? E nessa temporada a gente aumentou esse número para pelo menos 20 peças e estamos aumentando. A gente vai colocar muito disso aqui para não facilitar a vida do fumante, mas facilitar a vida da natureza. Olha, gente, é preocupante. Um assunto muito amplo que daria, assim, vários programas para a gente debater. Essa é uma boa iniciativa que está acontecendo lá na ilha de Porto Belo e que nos faz repensar o nosso comportamento com relação à natureza. Se você, assim como eu, não fuma, também não quer dizer que você não tem responsabilidade, porque de alguma outra forma estamos colaborando para tudo que vem acontecendo aí, né? Isso, né, sem falar de um futuro que pode ser o quê? Pode ter desastres naturais. Isso já vem acontecendo, né? E a água potável, alimentos saudáveis que nós precisamos. Precisamos cuidar do meio ambiente, gente. Isso não é exagero. Hoje o maior predador dos oceanos, você sabe qual é? Não é a baleia, não é o tubarão, não é nada disso. Isso é o plástico, é o lixo. Isso mesmo, ilhas e ilhas de plástico têm se formado nos oceanos. Fora os outros, né, dejetos e lixos e tal que acabam indo parar para o fundo dos oceanos. Pneus, é uma coisa alarmante. E olha que eu nem sou profissional dessa área, já estou assustada. Imagina quem trabalha com isso. Por isso nós chamamos o geógrafo, pesquisador, curador do Museu Oceanográfico da Univale, que fica em Balneário Pissarras, Júli Souto. Boa tarde, Júli. Obrigada por estar aqui com a gente. Pena que para falar de um assunto tão preocupante, né, Júli? É verdade. Eu agradeço a oportunidade. É muito importante que os meios de imprensa batam nessa tecla, né, desse desafio que é um desafio social, é um desafio cultural, que é enfrentar devidamente o problema do lixo. Nós falamos ali do projeto de Porto Belo com relação às bitucas, né? Claro que é uma iniciativa muito legal, é um começo, esse micro lixo que vai parar. Mas os oceanos estão tomados por plástico, né? Basta a gente pesquisar na internet, a gente vê aquelas ilhas e ilhas de sacolas plásticas, garrafas, tem pneus embaixo do, né, lá no fundo do mar. Ou seja, a situação, ela é mais alarmante do que a gente imagina. Sim, a ilha, ela é um caso muito interessante. Como ele é um espaço restrito e controlado, com poucas praias, eu acho que até acredito que seja uma das únicas três praias controladas, o acesso mesmo em Santa Catarina. Então, é um laboratório muito interessante para esse tipo de coisa. Essa iniciativa do pessoal da ilha de colaborar e monitorar o lixo e poder discutir é fundamental. É fundamental porque, mesmo num ambiente controlado, que as pessoas sabem que existe uma contagem, em que é controlado o que as pessoas levam até lá, né? Onde tem um controle também, o controle da conduta das pessoas. As pessoas estão sendo observadas. Onde existem funcionários que estão a todo momento mantendo a ilha e fazendo a limpeza. E que também é frequentado por pessoas que, teoricamente, tem um nível cultural e social diferenciado da média do que nós temos no nosso país. E temos esse problema. Então, imaginam onde nada disso é feito. Aí é assustador. Mundo afora, oceanos por aí, né? Ou seja, pra quem tá em casa, Július, você que trabalha com isso, diretamente ali no museu, vê muitos animais que vêm, com esse lixo, né? Que são resgatados porque comeram lixo, literalmente falando, que tá no oceano. Pra quem tá em casa, pra quem... Pra ter uma noção, ou seja, a situação hoje é muito grave dos nossos oceanos. O que tem ali já é o suficiente pra estar prejudicando o que tem nos oceanos, ou seja, os peixes e até o nosso meio ambiente? Sim. Realmente, acima de tudo, é angustiante. Quando nos deparamos com animais encalhados, como tartarugas marinhas, principalmente, né? As tartarugas marinhas, nós temos uma espécie que ela é muito característica, muito típica de Santa Catarina, que é a tartaruga verde. Ela tem uma fase da vida dela fundamental aqui nessa região. Existem muitas tartarugas verdes no litoral de Santa Catarina, porque justamente as que nascem no Atlântico Sul vêm pra cá. Então, os pescadores imaginam que é um animal muito abundante. Não, mas ele é abundante só aqui. E elas precisam ser muito bem cuidadas. E justamente nessa fase, elas comem algas. E ao vir para o litoral, elas procuram os costões. Então, águas rasas. E encontram uma série de lixo, de plástico, de todo tipo. E começam a comer. Elas têm uma predileção pelas, talvez, a consistência, a cor, alguma coisa que aproxime ao alimento delas. Entendi. Então, essas tartarugas, quando nós encontramos elas extremamente magérrimas e tomadas repletas de lixo, com o seu sistema digestivo já colapsado, é algo realmente angustiante. Porque você vê que o animal, às vezes, está sofrendo há muito tempo. Muito tempo que eu digo, às vezes, meses. Eu vi que nos Emirados Árabes, se não me engano, eles proibiram a venda de sacolas plásticas em supermercados, em lojas, enfim. Foi uma medida que eles tomaram por causa das praias, aquelas ilhas artificiais que eles construíram, para evitar que o lixo vá parar dentro do mar. Ou seja, e parece que em um ano já diminuiu cerca de 50% aquela formação de lixo que vai se acumulando dentro dos oceanos. Aqui, para a nossa região, Júris, o que você acha que poderia ser uma medida que quem está nos acompanhando agora em casa já poderia começar a fazer, começar a repensar esse lixo? A gente pensa assim, ah, mas só eu? Todo mundo teria que fazer? Ou seja, cada um tem a sua parte nesse processo de preservação do meio ambiente. Sim. Aqueles que têm consciência desse problema, é o caso da Islândia. Na Islândia, as pessoas começaram a boicotar produtos que tinham embalagens que não eram tão necessárias ou exageradas ou que oneravam o produto. Porque, na verdade, a gente também está pagando por isso. A gente paga pelo lixo. Paga para quando consome o produto e depois quando esse produto está sendo descartado. Ou seja, paga por essa embalagem cara, sofisticada. Paga, nada é de graça. Então, as pessoas passaram a boicotar esses produtos que têm as embalagens inadequadas. O que nós vemos em embalagens, às vezes, exageradas. Nós vemos muito isopor. O isopor é um problema muito mais sério até que o plástico, né? Porque ele não tem nem como reciclar. O plástico, de uma forma geral, é algo que as gerações futuras que já estão aí nos condenarão. Sim. Os pequenos de hoje, crianças de 4, 5 anos, indubitavelmente isso vai acontecer. Nós seremos questionados até pelos problemas que nós estamos gerando para o ambiente. Já estamos gerando. Imagina que eu, quando criança, então imagina, 40 anos atrás, eu com 7 anos, a quantidade de plástico era muito reduzida em proporção ao que é hoje. É verdade. Então, hoje, na verdade, tudo é embalado. O pão vem em saco plástico muitas vezes. O alface vem em uma embalagem rígida de plástico muitas vezes. Nós vamos ter que fazer o caminho de volta. É, o caminho de volta. Aquela época que a gente ia comprar o feijão e o arroz, você deve ser da minha época. Pegava assim, ele vinha num fardo, tu pegava com uma canequinha, enchia ali, tu mesmo levava uma bolsinha, alguma coisa e trazia para casa. Não era aquele mundaréu de coisa que tem hoje. Ou seja, toda a indústria, nós com a nossa consciência, fazer compostagem do lixo orgânico. Ou seja, eu ouvi uma frase muito bacana, Július, para a gente fechar essa entrevista, que eu acho que casa. Não existe lixo. A gente tem que ser responsável por aquilo que a gente produz e as empresas também. Sem dúvida. E essa restrição ao que a gente produz de resíduo, ela tem que estar na cabeça de cada um. Cada um possui uma necessidade de consumo e essa necessidade, ela é construída. E ela geralmente é construída para mais. E é esse o pensar que eu deixo para as pessoas. É o que cada um precisa realmente. Qual é o lixo que cada um necessita gerar. Fazer essa introspecção e imaginar o que eu produzo de lixo em um ano. O quanto eu posso reduzir. Será que eu preciso disso? Será que realmente eu preciso levar isso? Vamos repensar? Justamente. Vamos, quando sair para comprar, trazer de uma forma diferente para não acumular tanto lixo em casa? Remodelar a vida. Já começa por aí. Justamente. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que eu tenho feito. Pelo Museu Oceanográfico. Estive lá já algumas vezes. Muito bacana. Seja sempre bem-vindo aqui no Vermais. E eu sei que hoje foi difícil para você estar aqui. Ou seja, o nosso agradecimento dobrado. Muito obrigado pela oportunidade.